Recentemente eu lancei aqui um vídeo no canal mostrando o depósito da mercearia que fica ali atrás das prateleiras de forma escondida e assim a gente aproveita o pequeno espaço que a loja tem e eu mostrei como estava bagunçado, mas nesse vídeo você vai ver a reforma que a gente fez ali para ampliar de forma a aproveitar o espaço de cima do nosso depósito. Fica aí no vídeo, você vai ver o antes e o depois de como ficou o nosso depósito agora. E tivemos muito trabalho, muito trabalho para tirar as mercadorias do lugar, fizemos depois que o comércio já tinha fechado, tiramos tudo do lugar, ficou uma bagunça. Eu e minha esposa ali, até nossa filhinha nos ajudou mais brincando, bagunçando e aí você já está vendo depois a armação como é que ficou da parte da madeira. Ela está com uma demão de tinta porque eu fiz isso antes de instalar para evitar depois de trabalhos futuros, então a gente já arrepiou antes fazendo uma demão de tinta bem forte aí para terminar se já pudesse arrumar. Agora aqui a gente está mostrando a prateleira encostada no depósito e aí você está vendo como ela está antes, só a armação, depois você vai ver com as mercadorias como ficou. Agora você pode ver o depois, como ficou mais iluminado, ficou mais organizado, colocamos mais mercadoria na parte de cima ali, principalmente as mercadorias mais leves, que pelo peso não forçam muito a estrutura e também tomam muito espaço, que é a questão de salgadinho, caixa de salgadinho, essas coisas são muito leves, porém tomam um grande espaço e você precisa ter aí em questão de sabores, então tem muito itens e você precisa armazenar. E a gente está aproveitando essa parte de cima, cabe ali, vamos dizer assim, um teto um pouco alto, vai caber mais mercadorias, então eu vou aproveitando o pouco espaço que temos. Aqui no link na descrição embaixo, duas planilhas totalmente de graça para você, tem um vídeo explicativo como você consegue baixar ela ali no próprio site, tem mostrando para você ali como você consegue baixar ela, muita gente não tem conseguido e mandado aqui no meu e-mail, peço que você assista aquele vídeo e aprenda como baixar, é muito fácil, só que as pessoas não acham que estão assistindo o vídeo. O link está na descrição, eu vou ficando por aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva para dar uma força para a gente, deixe seu curtir e até uma próxima, tchau!